Tecnologias também de reconhecimento facial, de biometria, que estão sendo instaladas nas escolas, que, enfim, trazem todo um debate muito complicado e precisam ser tratadas com muita atenção, mas a pandemia acabou acelerando esse processo, né? E fazendo tudo ser muito rápido. E aí, pensando, então, um pouco nisso, a gente, o Instituto Alana, se juntou com a EducaDigital para organizar um relatório, essa pesquisa que você mencionou, Caroline, que foi batizada de Educação, Dados e Plataformas. Na verdade, ela foi realizada pela Iniciativa Educação Aberta, que é uma iniciativa do EducaDigital e da Cátedra Unesco, de Educação Aberta. E esse relatório, ele pretendeu analisar de uma forma descritiva, então, sem entrar no valor jurídico, porque aí é todo um outro debate muito complexo e muito sério que precisa ser feito com muito cuidado. Mas os termos de uso e as políticas de privacidade dos pacotes de educação Google e Microsoft, que estão sendo aí tão usados na pandemia. E, assim, o relatório, ele está disponível na íntegra, ele é um relatório denso, mas acho que um dos principais pontos, então, para a gente, que a gente tira dele, né, é justamente a falta de transparência e a dificuldade de compreender esses termos de uso, assim. Primeiro que não é só um termo de uso, são diversos. O Google, por exemplo, tem cada serviço específico, então, Google Classroom, todos os serviços, cada um tem um termo específico. Tem o termo geral, Google, tem o termo geral, G Suite for Education. Então, são diversos documentos que se sobrepõem, que você demora muito tempo para ler e interpretar, e que são uma linguagem extremamente técnica. A pesquisa foi conduzida pela Stephanie, que é uma pesquisadora vinculada à Iniciativa Educação Aberta, que, enfim, é doutoranda, especialista no tema, e ela mesma não conseguiu chegar a diversas conclusões. Porque, além disso, existem alguns desses documentos, sequer estão em português, então, estão em inglês, ou estão naquela tradução Google Tradutor, que não fazem sentido, sabe? Várias partes que ficam, fica confuso. A base legal citada, muitas vezes, nesses documentos, não é a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, ou qualquer lei brasileira, na verdade, são leis estrangeiras, então, dos Estados Unidos ou da Europa, o que também é um ponto que chama muita atenção. E outra questão que chama muita atenção é como, justamente, então, um pouco do que a Flávia falou, não fica claro em que papel, qual é a responsabilidade que essas empresas, que Google e Microsoft, trazem para si. Então, elas tentam, de certa forma, repassar toda a responsabilidade para as escolas.